Estas são as manhãitas que cantarão o Rei de Vídeo Hoje é dia de Tuzán, as vidas tenta pra ti Despeita, me vem, despeita, mirar já amaneceu Já os passarinhos cantam, a mona se estombeu Que linda estava a manhã em que vim a te assaltar Venimos com muito gusto e placer a te felicitar No dia em que tu nasceste, nasceram todas as flores E no dia de batismo cantarão os ruxos Já vem amanecendo e a luz do dia surgiu Levanta-te de manhã, mirar já amaneceu Estas são as manhãitas que cantarão o Rei de Vídeo Hoje é dia de Tuzán, as vidas tenta pra ti Despeita, me vem, despeita, mirar já amaneceu Já os passarinhos tentam, a mona se estombeu Ven бросou Aonde eu tô Aonde eu tô Você já vai fazer